CORRE! MEU DEUS! CARACA NÃO SÃO DE AQUI COM ISSO! CORRE! Bom pessoal, começou aqui a primeira partida de Skywars de time, primeira vez que tá trazendo aqui no canal. E eu tô aqui junto com o Paco e com o Kratos. E aí eles não falam nada, né? Bom galera, eu já tô aqui descendo aí, já tô bom. Na verdade eu tô uma merda aqui. Tá, eu vou fazendo pontuna, pra vocês. Eu vou fazer uma espada de Dima pra nós, se der. Tá, Kratos, tá, tá todo mundo no mesmo time, eu achei que não tava não. Sim, tá todo mundo no mesmo time. Hum, esse carrinho eu vou ficar nessa maquinária em maquinazona que nem funciona em... Tô provando Dima, tá difícil, né? Gente, eu já tô aqui no meio, me ajudem, socorro. Tem que ser rápido na vida. Tem que ser rápido na vida. Tá bom. Desculpa. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ei, pra puta, tem gigante, manhinha. Caraca. Ah não, item ruim aqui no baú, é sacanagem. Ah não, melhor. Já que tem baú. 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 Caraca, ô tensão. Tem gente aqui... Ah não, é o Kratos, é o Kratos. Faz isso não. Tô chegando. Ah. Tá, tem um negócio aqui pra encantar. Tô pegando minhas melanceias pra encher minha buchada. O que que você vai ficar falando assim agora? Ah não. Tá de sacanagem. Bane of our tropodes na espada. Tá. E vai deixar nós pro lado de fora, né? Tá certo. Ah, é... Não, eu deixei um espacinho aí. Quem for esperado vai passar. Ah, um breaking. Tá, tá lindo. Melhor encantamento ever na espada. Tá. Tá, legal. Eu tô... Eu sou muito bobo. Eita, chegou alguém aqui, Giovanna. Cadê, cadê, cadê? É o Binamo. É o Haki. É o Haki? Não, 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 não. Não, não, não. Tá, cadê, cadê os cara? Cara, só tem item ruim no baú, né? Só tem, eu já peguei os melhorzinhos. Meio! Ih, meio não. Ô, time vermelho, time vermelho. Você viu o negócio de encantar aqui, Odin? Caraca, caraca, meu Deus, morri. Cadê, cadê, cadê? Meu Deus, me ajuda. Nossa, eu tô com um break. Cadê? Pega a maçã dourada, pega a maçã dourada, pega a maçã dourada. Tem uma espada com break. Eu, maçã dourada, maçã dourada. Meu Deus. Não, eu não quero, não quero, não quero. Tá, vela, abriu a porta. Caraca. Ó, tem duas espadinhas aqui pra você. Eu vou encantar minha espada de Dima lá, eu acho que vai ter, vai ter coisa melhor. Caraca. Caraca, mano. Cadê os time? Tá meio parado isso aqui. Bora tampar o Meio, bora tampar o Meio. Tampar o Meio tem que fazer um negócio. Não, eu vou tampar as portas pra demorar em entrar, entendeu? Cara, esse mapa não é bom. Esse mapa não é bom não, hein? Eu nunca mais vou encantar cinco na espada. Só vou encantar um a partir de hoje. Porque eu consegui só bem na Fortropods hoje, eu ia em Breaking. Tá, cadê o boi? Cadê o boiedo? Ó, eu acho que... Ó, o Vinam, vamos arrebentar. Cadê o Vinam? Só que é difícil arrebentar a hack, hein? Cadê? Opa, tem um cara lá fazendo pontes, tem um cara fazendo pontes. Onde, onde, onde? Tem alguém aqui! Kratos, é você que tá dando? Nossa, matei, matei. Sim, eu que caí. Nossa, tem alguém aqui, moço. Tem alguém ali, tem alguém ali, tem alguém ali, tem alguém ali. É o Kratos. Ah, o Mateus João, o Mateus João, hein? Sou eu, quem é que tá atacando o Flash, cara? Eu? Você tava atacando... Peraí, peraí. Cara, vai fazer a maior cagada a vida dele, hein? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Eu peguei a ferrada 1 pro nível 1, cara. Gente, tem alguém tacando o Flash na gente. Onde? Cadê o boi? É o Vinam, hein? O Vinam tá surdo. É o rato, é o rato. O Vinam tá passando as Flash on por trás das paredes, cadê ele? Ali, 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 ali. Onde? Ali, o time vermelho ali, o time red. Vamos invadir aqui. Eita, Giovanna! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Invado, invado, invado. Tem que doido, tem que doido. Eita, alguém atirou Flash em mim. O Vinam em cima da torre! Eu sabia que ele tava lá! Ah! Meu Deus! Minha pressão! Caraca! Cai aqui, cai aqui, cai aqui. Calma! Ele vai tampar a água! Não vai, não. Vai, não, não. Deixa tampar, não. Deixa tampar, não. Deixa tampar, não. Toquei, toquei, toquei. Boa! Olha o Vinam lá, vamos atrás do Vinam. Cadê que careca? Vinam tá lá em cima. Sai, Quintos! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Matei, matei! Boa, boa, Quintos! Vinam, vem cá! O Vinam tá aqui em cima, hein, moço! Arrebenta, 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 arrebenta! Vinam, nós era amiga, cara, de coração. Nós era amiga? Sim. Meu Deus do céu. Tô fazendo ponte. Tô subindo até lá em cima, hein. Tá, tá, sobe lá. Eu tô chegando aqui. Eita, é difícil de matar carabão! É difícil de matar carabão! É difícil de matar carabão! Não, não, não! Eu tô chegando, buguei na escada! Não vai, eu vou ter que subir por fora. Vinam morreu! Morreu? Ele não morreu. Vou tampar um bloco aqui pra ele não morrer. Cadê pra ele morrer. Pra ele não morrer. Ah, não. Cadê o cara? Vinam, pule na água, Vinam. Eu estou com pena de você. Pule na água, Vinam. Tchau, Vinam. Ih, matei o Vinam. Cadê o Vinam? Ele caiu. Cadê? Morreu. O Vinam... Ah, não. Bom, galera. A gente ganhou a primeira partida aqui. Não, mas eu tô viva, tô viva, tô viva. Tá viva, é. O que importa? Vamos aqui pra segunda partida. Bom, galera. Começou aqui a última partida. Vamos vencer nesse aqui. A gente ganha de novo. Porque nas outras foi GG. Mas a gente nem que imitou, hein. É... Não, é que... Eu sou profissional, sabe? Eu sou profissional. Sei, aham. Tá. Tá aí, galera. Aqui, como vocês podem ver. A gente agora tá com o Vinam. E o Kratos tá no time amarelo. Mas o Vinam... O Vinam tá meio que... Meio mutado, hein. Ô, Vinam. É. Amor, Vinam. Ressuscita, Vinam. Gente, fala. Tudo bom? Ó, tô indo com o Vinam, hein, moço. Tô indo com o Vinam. Eu tô indo aqui pro meio. Doido. Na verdade. Eu vou roubar o zito. É uma palavra lá. Ai, ai, ai. Não, mas não... Ah, não tem baú. Ih, amor. Ih, que bom. A pessoa só joga Scar, assim, em time e quando vai... Caraca, eu jurei que tinha alguém ali. Aquela cabeça. Ah, um Braking. A pessoa vai carente pegar item, né? Perra, fazer proteção aqui, né, moço? Rebenta, rebenta tudo. Como eu conheço o Kratos agora, ele deve tá botando TNT na ilha. Sim, provavelmente, sabe? Provavelmente, mas não dá, não dá, não dá. Quem disse? Vai querer hack. Tem, tem... É, é. Deu hack. Caraca, me ajuda aqui. Meu Deus, esse cara tem o Gnack Back. Que susto, mano. Nossa senhora. Basta pra banho, cara. Nossa. Foge, foge. Caraca, esse cara é o... Jambira das... Meu Deus, tá aqui sendo tudo. Não é legal dar susto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Boa, boa, boa. Eu tô escudido aqui, hein. Não, matei. Matei dois, matei dois. Morre, morre, morre. Meu Deus, eu tô fugindo. Tch, 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 tch. Só foge. Eu não tô fugindo. Eu matei... Matei três. Sério? Car... Eita, o Paco desliga o hack aí, hein. Gente. Edinho, Edinho. Edinho, Edinho. Metei. Tá mais não. Tá mais atrás de mim. Nossa, não dá pra fazer uma música. Edinho, Edinho, Edinho. Edinho, Edinho. Edinho, meu Deus, buguei aqui. É você. Buguei. Ah, não. Gente, eu tô bugado. Eu não vou dedurar onde você tá. Não, não dedura não. Pó, 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 pó. Pó bugar ele, se der. Cadê a Kratos? Kratos. Ah, não tem mais. Use seu código iluminati agora. Sai daí, Kratos. Cê não vem cá. Cê não vem cá. Cê nem encheira aqui a ilha. Na verdade, nem sei de que ilha que eu tô aqui. Edinho, tô mal pegado, hein. Eu vou tomar. Você tá no time vermelho. Eu tô no time vermelho. Nossa, só eu do verde vivo, hein. Seria uma pena se o azul focar, seu amarelo. Oi, pode falar. Hoje eu não tô jogando bem. Por quê? Na minha cidade tá um frio do capeta. Um frio do capeta mesmo. E ironia, muita. E também eu não quero jogar porque, tipo assim, eu não quero mostrar as habilidades no vídeo do Edinho, sabe? É vídeo dele e ele tem que... Eu acabei de mostrar as habilidades que eu acabei de ter, sabe? Não, é vídeo do Edinho. O Edinho tem que ser o bonzinho. Ah, é verdade. Ele tem que ser. Ah, não. Eu e Paco não mostramos nosso potencial. Não, então se o Paco não mostrou potencial, pensa então. É, então. Não, eu não mostrei agora. Foi só... Foi só uma demonstração do nosso poder. Cara, hein. E o Kurtz morreu, hein? Ele sempre reclama. Aí morre, quer ver? Morreu? 3, 2, 1... Morreu. Morri. Não, morreu nada. Ele morreu? Não. Vamos ver o que tá aqui o Edinho. Tem dois... Tem dois caras atacando crits. Pô, pô, matar. Pô, matar. Pô, matar. Ah, não. Edinho. Esse é seu aí. Sou bem mesmo. Ah, não. Ah, não. Não tem mais itens por aqui. Não. Não tem mais nada. Esse mapa é... Pega madeira. Pega madeira? Não. Pega madeira, não. Sabe o que eu vou fazer? Ah, tá tudo... Sério? Sério? Mas aqui, será que já pegaram? Opa, tem itens aqui. Não. Mas não é item ruim. Será que eu consigo fazer? Não. Não consigo fazer nem mais espada. Vixe, o Kurt tá sendo atacado. Eu joguei ele. É hack? Vai matar todo mundo por trás. Por trás, Edinho. Por trás. Eu tenho que fazer meu plano primeiro. Tá, cadê os caras? Acho que tiram. Aí, atrás. Você viu o Kurt me matar? Se o Kurt me matar, eu acho que tem que ter. Ai, ai, ai. Sai daqui. Corredinho. 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 Tá com a flecha explosiva. É uma alternativa também. É, uma alternativa. Não é apropriada pra... Meu Deus, sai daqui, Kurt. Acertou eles ainda. Acertou eles ainda. Corre! Corredinho. Meu Deus, não sai. Caraca, não sai daqui, Kurt. Corredinho, corre. Corredinho, corre. Corredinho, corre. Corredinho, corre. Tivou. 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 Corre, corre. 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 Corre, menineira. Meu Deus, eu botei fogo. Que 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 foi, Kurtz? Caraca, cadê o Kurtz? Ele ficou lá, ficou lá. Ficou lá? Meu Deus. Caraca, Kurtz, não veio pra cá, não. Ele tá pra cá. Ele tá pago. Ele tá pago. Não, não, não. Joga DNA pra algum lugar, Adinho. Adinho terrestre. Adinho terrestre. Adinho, Adinho. Adinho não. Vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Adinho tá se borrando todo. Eu to morrendo aqui Não é isso, sai daqui, sai daqui Tem medo Tem medo Meu Deus, não, não, não Caraca, eu to pior Ah, Craig Quer saber não, eu to com medo aqui O Chris falou que quis matar O que foi aquilo, tentativa de homicídio Doloso Oh, to aqui Errou Edinho, vai lá e assenta Da onde que caiu Ah não Quer ver que o Kratos ta aqui na minha ilha Vou arrebentar é tudo Você tem quantas TNT moço Eu tenho infinito aqui Gente Kratos está full diamond Tá full diamond mesmo Só que eu vou fazer Eu vou fazer um negócio aqui que vai arrebentar ele Na verdade eu não sei Ó, eu acabei de fazer um negócio que pode arrebentar o Kratos O que? Eu mostro na sua mão Estou do seu lado Uma crafting table Meu Deus Kratos mata logo, vai, Craig Ele tá com uma crafting table Eu tenho uma crafting table na mão Ah, mas eu tenho uma de ouro aqui com breaking Então você Pra ter a noção da vida aqui Eu tô uma bosta Deixa eu pegar água aqui Coitado, Craig Não, ele vai morrer Gente, eu vou matar o time Vocês vão ver Não, deixa ele morrer Deixa ele morrer, gente Tá de sacanagem, hein Eu tô mais bugado que ia matar Sou mal, sou mal Eu tenho que picar pau Será que veio alguém pra essa ilha aqui? Olha lá, eles vão pro tudo no Kratos Vão pro tudo no Kratos Pode ir no Kratos Pode vir, vai, Kratos Pode vir quente que eu tô fervendo Vai O Vino não tá vivo Não tá aqui não Ah, tá Aqui, ó Eu meio que achei aqui De novo, ninguém nessa ilha aqui Ganhei a partida Não, ganhei hoje Vai, mata os dois Eles tão com pouca vida Ganhei GG o infinito Cadê você, moço? Ó, meu Me espiquita Vai na bússola aí Vixe Já tá ficando fudido, mano Caraca, cadê os bois? Só que eles tão encantados, né? Eles não Tão encantados Não, pera, deixa eu ver Tô desvaiando Não, eles tão Os dois tão com pouca vida lá Tentando recarregar Tá Eu tô lá no meio Eu tô lá no meio Só que eles tão quase fudindo, hein Toma, cuidado Eu tô fudindo Eu tô Ah, smite Caraca Tá muito difícil pegar Sharpenes Alguma coisa assim Eu vou gastar tudo aqui Vocês me avisem Se eles estiverem vindo Caraca, tá muito tempo Não, estão lá na outra gang Tá, beleza Eu tô pegando aqui Encantando tudo Protection Capacete Eu vou encantar o arco aqui também Pra ter alguma coisa Ah, o problema é que o Curse tá vivo ainda, hein? Eu achei que ele já tava morto Cratus Ele já morreu Ele já morreu, sabe? O Curse morreu? Ah, então o meu presentimento de vida tava certo Ele morreu tentando matar dois Mas não foi Ah, meu Deus GG GG Não, GG não É dois contra um GG, dá pra você fazer uma calça, hein, moço Dá sim, dá sim Meu Deus, é me diga Por que ganhar quando dois são um e você é um apenas? Vou fazer outra crafting aqui, hein? Ah, não É, Edinho, atrás aí, surpresa Do seu lado, Edinho Não, Xambira Explodir tudo, explodir tudo Caraca Gente, gente, apoio, apoio, apoio a moral, socorro Tá bom Vai, você vai ganhar, Edinho Não Edinho, eu vou ganhar Edinho, eu vou conseguir você, Edinho Edinho, Edinho, GG Easy Eu vou mostrar pra vocês como que ganham uma partida Quer ver, eu morro Boa, você vai, quase Ah, não tem mais flechas? Sério, o que é isso? Errou E agora? E agora? Agora a pessoa faz outra flecha O que tem pra fazer aqui na vida? Vou pegar duas madeiras Nem é o que eu vou fazer aqui Eu já tenho oito Quer ver? Agora pega Sou cara das madeiras Sou cara das madeiras Você vê, ó Pega aqui O que que eu preciso? Eu preciso de uma calça, né? Dava boa a calça É, peguei a calça Tá Não que eu fiz isso Não que eu fiz isso aqui Caraca, foge Meu Deus, galera Cadê vocês? Ih, que caiu a cal, hein? Caraca Os caras tão vindo Os caras tão com medo Vem cá Eu tô aqui ainda, tá? Tá, meu Deus do céu Edinho Essa voz que vocês tão vindo é do céu Percebe-se Acabei de receber uma mensagem De um dom Chamado Não te interessa Não te interessa? Ai, meu Deus do céu Deus me dão Meu Deus me mandou Não, os caras tão com medo ou tão o quê? Eles tão ali fazendo o quê? O rei da cidade Ele me mandou um SMS Eles tão esperando Edinho Agora sai do seu corpo Do seu amigo Vinamo Ah, não Ah, não Ver você ganhar Até mais Opa O que aconteceu aqui? Aconteceu um É que aconteceu um negócio aqui Que eu acho que eu vou perder Por causa do número de kills Já tá acabando a partida quase Caraca, é uma partida mais longa Que eu já tive na minha vida O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, raiz Moço O segredo é você ir com tudo E matar todo mundo Eu vou fazer isso Não, vai quente Não, eles podem ir quente você Mas você tá fervendo Eu tô fervendo Vem cá que eu vou fervendo Ah, mas os caras tão cima Tão pra cima de mim Eles têm vantagem Tem que cuidar É só que você tá encantado, hein Só pra avisar É verdade Eles têm que ficar bravado Jogando erpil Eu vou tentar Eu vou ver se eu não acho Flint em alguma coisa Pra fazer flecha Porque daí eu consigo fazer mais flecha Flechas Consegui, consegui, consegui Só tem que achar craft Daí é GG Eu consigo matar eles Arrebentar Aqui ó A gente avisa se eles tiverem vindo Um já jogando erpil Um foi, um foi, um foi, um foi Um foi, um foi Então, sua espada tá encantada com o que? Outro foi Smite Dá pra matar eles Dá pra matar Smite faz atacar mais rápido, né? Deixa eu quebrar isso aqui É o combo O combo melhora É o combo É o combo É o combo Gente, cadê eles? Mas Dá preula Errou Joga Joga a flecha lá Eu tô só Só esperar a movimentação Meu Deus Eu quase matei um Boa Quase Que doido na vida Cadê o outro? Cadê o outro? Meu Deus do céu Caraca, eu vou matar os dois Não Eu matei os dois GG Caraca Meu Deus Eu não falei que você ia ganhar Você falou Tá certinho Mas bom, galera O episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Passem aí no canal de todos os participantes O Creators, o Vinamo O Paco Vai tá tudo aí na descrição Então eu espero mesmo que vocês tenham gostado Foi um novo Skywars que tem aí no MC Central Eu tava demorando um pouco pra trazer Mas então, galera É isso O vídeo vai ficando por aqui Se você não for inscrito no canal Se inscreve E fui!